Música Certamente em algum momento da sua vida você já sentou nessa cadeira. Hoje no programa Lagoa Mais, aqui na nossa Lagoa TV, nós vamos conversar com o cabeleireiro Joca. Conhecidíssimo aqui na cidade, mas a gente vai contar a história do empreendedorismo, do empreendedor Joca, um cara que cresceu na cidade de Itapes, que investe na cidade de Itapes e que hoje vai compartilhar conosco a sua história. Nós estamos hoje na rua Flores da Cunha 160, com um dos personagens mais queridos da história aqui de Itapes. Certamente em algum momento da sua vida você já sentou nessa cadeira. Hoje no programa Lagoa Mais, aqui na nossa Lagoa TV, nós vamos conversar com o cabeleireiro Joca. Conhecidíssimo aqui na cidade, mas a gente vai contar a história do empreendedorismo, do empreendedor Joca, um cara que cresceu na cidade de Itapes, que investe na cidade de Itapes e que hoje vai compartilhar conosco a sua história. Joca, eu vou ficar aqui na cadeira porque eu também sou cliente, eu corto meu cabelo aqui desde que eu nasci, desde os 2, 3 anos de idade, minha mãe me trazia no colo aqui para cortar meu cabelo e eu cresci aqui e sigo cortando meu cabelo, independente se eu estivesse morando em Porto Alegre ou outro lugar, as pessoas vêm aqui e tem esse lance do cabeleireiro ser uma espécie de confidente, uma pessoa de confiança. As pessoas vêm de fora, pode ser morando em Porto Alegre ou outra região, elas vêm para ter o corte com o Joca e claro também para compartilhar essa amizade. Joca, eu vou ficar nessa condição aqui sentado, tá? sentado como cliente porque todos que vêm aqui ficam nesse divã que é o espaço do cliente. Joca, desde quando tu estás aqui em Itapes? Tu começou em 1987, foi quando tu teve a ideia, como é que é a tua história, tua trajetória aqui na cidade de Itapes? Boa noite. Eu comecei em 87, na verdade, né? Eu trabalhava com meus irmãos de auxiliar de servente e aí surgiu a história de eu virar cabeleireiro. Eu sempre gostei muito da profissão, né? E me dei bem, gostei, fiz cursos nesse meio tempo. Tive outros comércios, né? Mercado, lojas, coisas, mas nunca abandonei o cabelo. Sempre, eu sempre gostei do que eu faço, amo o que eu faço, né? Sempre tento fazer o que eu posso, bem feito. São mais de 30 anos no mercado aqui de Itapes, Joca. Quais são os principais desafios? Eu queria que tu dividisse também com os nossos 18 mil pessoas que acompanham aqui o programa Lagoa TV. Quais os locais que tu já passou aqui em Itapes que o Joca cabeleireiro já funcionou? Eu lembro de ti aqui nessa região do centro, mas tem algum outro local que o pessoal não lembra? Eu comecei do lado do Joca cabeleireiro. Tem uma salinha ao lado do salão dele ali. Eu comecei ali, em 87 mesmo comecei ali. Depois eu passei para o lado da CRT, tinha um tipo de um beco ali, né? No dolar. E ali foi o segundo local que eu trabalhei. Depois eu passei para a frente. Onde é ali, se não me engano, é o Paulo Geraldo. Isso aí. Depois comprei aqui onde é o Garcês, na frente aqui. E depois fiz uma permuta de lá para cá e estou aqui. O Joca é muito curioso, né? Essa relação do cliente com o cabeleireiro. Porque a gente sabe que é muito mais do que um simples cabeleireiro. Aqui nessa cadeira, talvez tu saiba as principais histórias de Itapes. Porque tu ouve todos os lados. Seja na política, tu ouve os dois partidos. Seja no futebol, tu ouve o Grêmio Inter. Seja o cara que está feliz, seja o cara que está meio depressivo. O cara que está chegando em Itapes, o cara que está pensando em ir embora. Como é que é para ti, sob o ponto de vista psicológico, da psicologia, trabalhar com tantos tipos de personalidades diferentes numa cadeira de cabeleireiro, além de fazer esse belo trabalho que tu faz, que é justamente na parte visual? É que na verdade o cabeleireiro vira psicólogo também, né? Tu escuta histórias e tem coisa que tu não pode comentar, né, cara? Tem que escutar e ficar na tua, né? E tu aprende a te pulir sobre esporte, religião e futebol. Tu não pode te envolver muito porque tu perde, infelizmente tu perde. O ser humano é um algo meio complicado para isso. Então, tem que ouvir e ficar quieto. Responder o que tu acha que tem que responder, entendeu? Tem certos assuntos que tu vira, como te falei, acabei de dizer, tu vira psicólogo do teu cliente, né? A gente tem muita amizade, né, Voltero? Muita amizade, graças a Deus a gente tem muita amizade, né? Então, é isso. Tu escuta, te revela às vezes também, todo mundo tem problema, né? Então, às vezes, tu mesmo te revela para o teu cliente problemas que tu tem. Tu troca muita ideia, né, sobre problemas do cotidiano. É possível empreender aqui em TAPS, se trabalhar direitinho, se organizar, na tua opinião? Com certeza, em qualquer lugar, né, cara? Principalmente aqui, né? Tu tem que se destacar no quê, né, Bruno? Tu tem que ser um bom profissional, tu faz, seja o que for. E que capricho, dedicação. Tu tem que ter um capricho em cima do que tu faz. Respeito com o que tu faz fazer, entendeu? Então, porque na realidade, todos os comércios que eu fiz, que eu coloquei em TAPS, deu certo. Entendeu? Eu já tive o supermercado, deu certo. Eu tive loja de calçado, deu certo. Aí, quando eu vendi, deu zebra, quer dizer. Falta o que é que eu digo. Tu tem que te dedicar, tem que ter amor que tu faz. TAPS tem um potencial grande com a nossa Lagoa, principalmente. Mas eu acredito em TAPS, cara. A base é que eu nunca saí daqui, né? Tive a oportunidade de sair e trabalhar em outros lugares, ganhar bem mais. E tô aqui. E tô vivendo bem aqui. Vivo muito bem aqui. Que interessante, né, pessoal da Lagoa TV, que acompanha aqui o nosso programa Lagoa Mais. É interessante chegar num lugar, aqui como o Jorge Cabelereiro, tá o arzinho no quente, o cliente se sente bem, tem o cafezinho, tem o chazinho. Há toda uma energia envolvida e construída para o cliente, né? Isso é importante. A dedicação e o zelo com o cliente. Além disso também, né, Jorge? Vamos combinar. Às vezes pode estar num dia mal, mas isso não pode deixar passar pro cliente, né? Então, às vezes pode estar tendo uma dificuldade na família, alguma coisa, que o cara acorda meio mal-humorado. Mas pro cliente tem que estar sempre tudo bem, porque ele não tem culpa, né? Com certeza. Eu tenho três filhos, né? E sempre com problema com saúde, médico e coisa. E nunca cansei de amanhecer com um filho doente e coisa. E nunca deixei de trabalhar. Isso é benedir bem. Sendo que 60% da perda do cliente é o atendimento, cara. Eu perdi muito, não vou admitir, perdi bastante cliente por não saber atender, por não ser polido naquilo ali, né? Perdi bastante. Mas o atendimento é muito importante. Hoje tu tá feliz com a tua clientela aqui de TAPS? Tô, até pra nova clientela que eu arrumei, né? Foi no lance do cabelo feminino, que eu tô me dedicando muito no feminino. Isso que eu tenho há muitos anos, eu tenho cliente há 30 anos já, né? Tô há 27. É, é, então eu tô ampliando mais no feminino. Mais no feminino. Tô bem contente, contente mesmo. Com a minha profissão eu sempre fiquei contente, né? Bom, joga cabeleireiro. A gente falou bastante agora. E agora eu que vou aproveitar pra cortar meu cabelo. Tô na essência aqui como cliente também, como repórter. A gente vai mostrar, acelerar as imagens, porque vai mostrar como ficou o antes e o depois. Espero que os amigos curtam aí o nosso programa. Muito bem editado pela nossa Larissa, que também tá aqui fazendo essa reportagem junto conosco. Movelaria Campos. Se você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com.br Contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta. Anote o telefone e o WhatsApp. 99-677-8480.